Eu gostaria mais a noite Se ela não trouxesse consigo alguém que não vem A gente às vezes quer o que não tem Se esquece que o desespero é outra face da espera Esperar sentado por um sentido Que não tem vindo mais com a noite A noite só me traz ela Só me traz, não leva Uma ameaça paira no ar Tempestade rechaçada por breves raios de sol Quando me calo falo de mim pra mim E concluímos que é melhor assim Aqui sentado à espera de um sentido Que não tem vindo mais com a noite A noite só me traz ela Só me traz, não leva Eu assumi a culpa Me condenei ao longo tempo sem te ver E quando te rever Será a primeira vez Ser as outra e não aquela que a noite sempre me traz A noite, a noite só me traz ela Só me traz, não leva Só me traz, não leva Só me traz, não leva A noite só me traz, não leva